Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Bom, meus amigos, a polícia britânica confiscou 2,7 milhões em bitcoins de um rapaz de 17 anos cuja identidade não foi divulgada por questões legais em Lincolnshire, na Inglaterra. O rapaz criou um site fake como parte do que foi descrito como uma sofisticada fraude cibernética e usou 8,9 mil em vouchers roubados para comprar bitcoin. Ele irá cumprir uma ordem de reabilitação por 12 meses, de acordo com a decisão do tribunal local. O site falso criado pelo adolescente em abril de 2020 era praticamente uma cópia da Love2Shop, um site que vende cartões presentes e vouchers. As pessoas eram enganadas ao clicar em seu site por acharem que estavam acessando o site verdadeiro, afirmou Sam Skinner, promotor do caso. No computador do adolescente, a investigação policial encontrou um total de 48 bitcoins, uma quantia em outras criptomoedas e mais de 12 mil números de cartões de créditos e os detalhes de outras 197 contas no PayPal. Ele confessou ter realizado lavagem de dinheiro e fraude, e a juíza Katarina Knight disse que se ele já fosse maior de idade, seria preso. Essa não é a primeira vez que o bitcoin aparece no sistema tribunal britânico. Em abril, dois homens foram presos após usarem sites dark web para adquirir cocaína na América do Sul, uma negociação que os fez lucrar mais de 4,8 milhões. Em março deste ano, cinco pessoas foram acusadas em um caso de fraude de 27 milhões em bitcoin. Bem, meus amigos, mas digamos que esse jovem não tivesse roubado ninguém. Mas ainda assim o Estado decide pôr a mão no dinheiro dele. Ou pior, se isso fosse com você, o que você faria? Bom, no meu caso eu colocaria minhas criptomoedas numa carteira offline e anotaria minhas chaves privadas num papel, placa de metal e ainda numa ordem que só eu sei qual é a correta. Assim, não teria como ser pega. Mas se realmente o jovem roubou o dinheiro, eu fico feliz que não tenha sido tão esperto assim e deixado suas chaves privadas salvas em seu computador ao invés de um lugar seguro. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e até mais!